Hoje eu entrei aqui no Blocks Roots em uma das contas mais premiadas do jogo por ter um poder que nenhuma outra conta tem. E é claro, se você quer ver de qual poder eu tô falando e o que é que essa conta tem de diferente de todas as outras, já assiste o vídeo até o final, deixa o like pra não perder mais um detalhe e bora lá! Ok, depois de tanto de vocês pedirem, mano, e perguntarem sobre essa continha aqui, o que é que essa conta tem de misterioso, por que que essa conta tem algo diferente de todas as outras contas do Blocks Roots, eu decidi fazer outro vídeo aqui nessa continha, tô jogando aqui nela, né, uma conta de um inscrito. Tipo, a conta é feminina, mas é homem, tá ligado? Até onde eu sei, né, mano? Vai que nós é beitado. Mas olha o que interessa, não é isso que interessa, mano. A gente tá aqui na continha, a famosa continha aqui mais ar e mais forte do Blocks Roots, tá? Você já conhece essa conta? Eu fiz um vídeo passado, o editor vai colocar na tela aí, print desse último vídeo que eu fiz nessa conta aqui. É a conta onde a gente tem todos os itens masterizados no 600, como vocês estão vendo aqui. Então, realmente, a gente tem tudo 600 nessa conta aqui, então é muito OP. Além de 30 milhões de Blocks e muitas outras coisas, tá ligado? Tem que falar que essa conta aqui tá no Acryl, que tá entre as top 10, mas parece que ela já saiu da Acryl, né? Ela tava na Beards, agora foi pra Science Pirates. Não sei por que foi que ela saiu da Acryl, né? Não faço a mínima ideia daquilo que ela tá, mas tá bom. Olha lá, mano, essa continha aqui é muito forte. Mas o que a gente quer saber mesmo não é nem isso. A gente quer saber realmente o porquê que essa conta tem um diferencial de outras contas, tá? O segredo, mano, dessa conta tá aqui nos status. Ninguém entende o porquê que essa conta tem 4 pontos em Sword, mano. Ninguém, ninguém. E sabe o que é o mais louco? Pelo que eu vi, ele resetou os status. O tempo que você reseta, ele continua com os 4 de Sword. É algo que eu queria saber também, mano. Se ainda fica com esses 4 pontos, é algo que eu queria saber. Bem que a gente pode resetar pra poder ter uma certeza do que é que vai acontecer aqui. Então a gente vai conferir tudo isso aqui nesse vídeo. E é claro, se você já gostou aí do conteúdo, mano, já deixa o like, se inscreve no canal. Se você for novo, seja bem-vindo. E, mano, eu também não sei explicar pra vocês ao certo o porquê que essa conta tem isso de ter esses 4 pontos aqui na Sword. Pelo que eu perguntei ao dono, ele falou que essa conta, ele tá assim desde o level 2200, alguma coisa assim, mano. Não sei ao certo. Nem ele mesmo sabe. E quanto mais, gente, fica meio difícil da gente tentar adivinhar o porquê que essa conta tá assim. Não tem um motivo específico, né? Não tem. Tipo, a única coisa que a gente pode ter em mente é que isso aqui seja um bug. Provavelmente. Uma coisa que eu queria muito fazer nessa conta era testar a reação da rapaziada, tá ligado? E dá pra ver que o pessoal realmente fica em cima da continha, mano. Os caras acham, tá ligado? Aqui, rapaz, é ADM ou alguma coisa assim do tipo. Mas o fato de ter 30 milhões de balte nessa conta, cara, já deixa a situação completamente diferente. Tu vai aqui pra essa Yoro aqui e é isso, mano. Ó, já tem gente comentando aqui. PVP, mano. Um cara com 2,5 milhões me chamaram PVP, tá ligado? De Buda ainda, mano. Buda user ainda, tá ligado? Eu vou aproveitar até pra fazer uma trade aqui, tá ligado? Nem sei o que ele tem aqui na conta pra fazer trade. Bora ver se alguém vem aqui na trade. Mano, lembrando, a gente não tem o segredo, não sabe o segredo do porquê essa conta tem esses 4 pontos em sua hoje. Nem me perguntem, que eu também não vou saber responder. Eu perguntei ao dono e ele não me respondeu nada. Eu vou até deixar passando um print aí do que foi que ele falou. Ele meio que falou algo que é relacionado ao level da conta, tá ligado? Que isso aconteceu foi quando a conta dele tava em tal level. Mas isso tem tempo e não foi agora, pelo que ele me falou. O cara tá perguntando aí qual é o meu level. Eu vou falar level 3.000. Level 3.000, mano. Level 3.000, tá ligado? É o novo level do Blocks Roots. Eu tô tentando fazer trade com alguém, mas ninguém quer fazer trade comigo, mano. Isso aqui já tem Shadow, não tem Venom. Ó, vou oferecer uma Shadow no a Venom, não. Eu vou oferecer aqui uma Dog pra ele. Vamos ver se ele... Ah, mano, ficou o carinho, mano. Vou colocar aqui, peraí. Eu vou aceitar, vai. Colocar uma Dog no a Shadow e no a Love. Será que foi um Bloatrade essa? Momenta aí pra mim. 34% de porcentagem ali, né? A gente tá ganhando de lucro, né? 34% de lucro a gente tá ganhando a mais. E os caras não param de chamar PVP. Aí você vai ver os caras. Então os caras tudo com 2 milhão, mano, de balte, velho. Resumindo, vocês sabem que 30 milhões de balte, quando você tem 30 milhões de balte, a conta fica muito forte, tá ligado? Então, consequentemente, ela ganha uns status tão OP que por mais que o cara te dê muitos combos, velho. O cara tendo 2 milhões e 500 mil é muito difícil de derrotar um de 30 milhões, cara. É difícil demais, mano. Tem que ser muito bom, tá ligado? Uma coisa que eu queria saber é se a gente resetar os status. Se realmente esses 4 aqui ainda permanecem em algum lugar ou se a gente vai conseguir usar. Eu não sei o que vai acontecer aqui, né? Ele não tem, no caso, o Ubux pra resetar, mas a gente vai resetar com fragmento, né? Ele tem 2 milhões de fragmentos. E pra resetar com fragmento, a gente só precisa ir ali. E no caso pra essa rapaziada não ficar em cima de mim, eu vou pegar aqui a Portal, tá ligado? E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Dou um tempinho aqui pro Docks 3 rapidão, tá ligado? Aí vem o carro rapidão, ó. Rapaziada, com certeza vai vir atrás de mim. Mas bora correr aqui antes que eles venham, que eu tô ligado que eles vão vir. Tá, eu já vou trocar os status rapidão aqui. Beleza, 2.500 fragmentos. E agora eu já vou voltar pro café. Resetei os status. Agora eu vou estar fazendo a boa, mano. Vou estar vindo aqui agora. Bora ver aqui. É, lembrando que o máximo é 2.450. Então nós vamos botar aqui 2.449. Mano, os pontos desse cara é bugado, velho. Realmente, mano. Os pontos desse cara é bugado. 2.450 em mili, em fruta e sobrou 3 pontos. Mano, os pontos desse cara é bugado. De onde é que vem esses 3 pontos? Não faz sentido. E aí é que tá o mistério. A gente vai entrar na minha conta também. E vocês vão ver que realmente é só a conta desse cara que é assim, cara. Vocês podem conferir a conta de vocês aí. E comentem pra mim. Alguém de vocês já passou por esse bug? Com certeza não, mano. Eu perguntei ao dono do jogo e ele falou que... Ah, o dono do jogo. Eu perguntei ao dono da conta e ele falou que nunca tinha parado pra pensar que isso aqui é algo único. Isso acontece na conta dele. O que não faz sentido nenhum, tá ligado? Não faz sentido nenhum, mano. O cara ter 3 pontos de sobra. Sendo que o máximo possível é isso aqui. É como se a conta dele fosse privilegiada de alguma coisa. Ou será que isso é algum boost que os 30 milhões de balde dá? Eu realmente não sei. Não faço a mínima ideia e também não tem nem como saber, tá ligado, mano? Eu vou trocar de cor de haki. Será que ele tem a cor de haki que eu tô pensando aqui? Deixa eu ver. Ah, ele tem, ó. Snow White. Eu gosto dessa cor aqui branquinha, mano. Fica muito massa, velho. É tipo... É um branco misturado com preto, né? Ó, como se fosse um preto e branco, ó. Fica muito massa esse haki. Quem tem título é ele, velho. Esse cara que é cheio de título, mano. Ele tem todos os... Mano, ele tem um título que é muito difícil de pegar, que é o Pirate King. Deve ser o que tá equipado, certeza. Vou botar só um ponto ali no chat. Ó lá, ó. Mano, vocês não têm noção. Então... Esse Pirate King é considerado o título mais difícil de se conseguir no Blocks Furtis. Eu não tô nem zoando, filho. É, mano. É absurdo isso aqui, tá? Pra quem não tá ligado, pra você ter esse título, né? O Pirate King. Pra você ter o Pirate King, tu tem que ter, mano. Um Acryl. Tu tem... Eu acho que tem que ser dono do Acryl que esteja entre os top 10. Daqui do Lead Board das Cryls. No caso, tipo, você tem que ter um Acryl que esteja entre os top 10. O que é muito difícil. Ó, Acryl Beards. Que é a Acryl dele aqui. Tava top 3, ó. Que a gente começa aqui do Rank 1, que é a Acryl dos Yoles. E tem aqui a Beards. Ele tava nessa. Não sei nem por que que ele saiu. Mas também tá bom, mano. Ele tem bastante fruta permanente nessa conta, cara. Tipo, eu ainda falei a ele que... Pra agradecer a ajuda dele, ia dar alguma frutinha pra ele. A gente ainda vai dar uma frutinha pra ele. Mas tá lá. Cês viram aí que a conta do cara é abençoada. Ele tem pontos a mais, sendo que quase nenhuma outra conta existe isso aqui no Blocks. Eu vou resetar de novo os status dele. Ele falou que podia gastar os fragmentos à vontade. Então também não tô nem aí. Vou resetar os pontos dele de novo. Que é pra gente ter mais ou menos uma noção de quantos pontos que fica ali no chat, tá ligado? O cara tá tirando o PVP ali no chat. As ideias, eu tô falando no chat, mas eu tô falando errado. Eu resetei os pontos dele de novo aqui. Que é pra gente ter mais ou menos uma noção de quantos pontos que fica ali nos status, tá ligado? Tipo, acumulado. Ó, 7.350 pontos são os pontos que fica aqui no status dele. Aí eu te pergunto. Isso aqui é normal? Tá ligado? Cês que vão dizer pra mim, mano. Também quero saber se isso aqui é normal ou não. Tá ligado? Mas, mano. É muita doideira isso aqui, né? Não faz nenhum sentido. Mas tá bom. Vamos lá, ó. 2-4-4-9. Blocks fruits. E ainda sobra 3 pra colocar na sword. Mano, não faz sentido isso aqui. É realmente absurdo. E os caras tudo me chamam no PVP aqui, ó. Até parece que eu vou PVP com esses caras, né, mano? Os caras não gostam de fazer combo, né? Só gostam de ir no mais fácil. Eu vou até aproveitar pra girar uma fruta aqui. Eu não sei se ele já girou fruta. Vamos ver se a gente tá abençoado na conta dele aqui, mano. Ah, ele já... Oh, falta 14 minutos pra girar fruta. Mano, dá até pena de girar fruta na conta desse cara. Ele tem um bilhão de money, de Yen. De Yen. É Dragon Ball, hein? Ele tem um bilhão de beli. Só que, tipo, dá a pena de girar. Porque tá arredondadinho o número. Tá muito bonito. Aí você chega lá pra gastar, dá mó dó, tá ligado? Dá mó dó, mano. Eu vou trocar a raça aqui, mano. Ele falou que podia gastar fragmento à vontade. Ele tem todas as nossas V4. Eu quero o Mink, que eu quero virar a velocidade, mano. Eu quero virar, virar, virar... Aí, aí, ó. Virei a velocidade. Era o que eu queria, mano. Olha o rostinho dessa conta, mano. Que engraçadinho, tá ligado? O cara tem várias skins, da hora. Agora eu vou entrar na minha conta. Que é pra gente dar uma conferida. E nesse momento que ele tá na minha conta. Que eu for registrar os status e conferir meus pontos. O editor vai colocar um print dessa conta do lado. Que ele vai tirar do vídeo. Pra vocês se ligarem na diferença, mano. Realmente, essa conta aqui é abençoada. Vocês podem pegar e olhar a conta de vocês. Que nenhuma conta vai ter isso aqui, mano. Realmente, não faz sentido. Resumindo. Isso é um bug? É um mistério? É um poder secreto? É algo que só tem na conta dele? Ou o quê? Eu realmente queria saber, tá, mano? Eu não faço a mínima ideia. Mas queria saber o que é que acontece com a conta desse cara. E só ele tem tudo isso aqui, mano. Não faz nem sentido. E bora lá, né, meus filhos? Entrei na minha contita daqui. Eu já vou trocar aqui rapidão de fruta. Ativar aqui a portal. Pra gente ir ali pra mansão. Mano, rapaziada do céu. O negócio é tenso. Vocês estão vendo que eu tô aqui. É, na minha conta, né. Tudo mais, da hora. Só que tipo assim, mano. Até aí tudo bem. Eu vou até aproveitar pra adinar a fruta. A gente vai trocar meus status ali agora. E vocês vão ver. Lá na conta do cara, né. Que o editor vai colocar a print na tela. Quando a gente for trocar os status, né. Resetar nossos pontos. Vocês vão ver que lá o máximo de ponto que o cara fica. É bem mais do que o nosso. Eu vou até ver isso aqui. Bora lá no NPC que reseta os status. Se eu não me engano ele fica por aqui. Não, não é esse. Acho que é aquele ali, ó. Agora vejam aí, rapaziada. Ele vai colocar... Olha isso, realmente, mano. O editor vai colocar a print na tela. Comparando. E vocês vão ver. Os meus status máximos aqui. Quando a gente reseta. É 7.347 pontos. O do cara é 7.350, se eu não me engano. Então, tipo, ele tem 3 pontos a mais. É besteira? É, mano. Isso não vai fazer muita diferença, 3 pontos. Se fosse no início do jogo, isso faria muita diferença. E eu não sei o que acontece com a conta dele. Não sei se é bug. É realmente por causa dos 30 milhões de baltes. Eu quero que vocês comentem se vocês conhecem alguém que tem a conta. Que aconteceu isso, né. Que, tipo, teve algum bug assim relacionado aos status. Porque realmente não faço a mínima ideia do que esse cara pode ter feito na conta dele. Infelizmente, não tem um segredo. Ele não contou o segredo. E disse que nem ele mesmo sabe. Então, não tem muito o que falar pra vocês. Eu realmente tava precisando fazer esse vídeo. Pra mostrar pra vocês. E ver melhor isso, né. Porque no vídeo que eu fiz dessa conta, eu não reparei muito nisso. Mas muitos de vocês comentaram. E foi daí que chamou a minha atenção. Pra fazer outro vídeo sobre isso. E mostrar pra vocês, tá ligado, mano? Rapaz do céu. Doideira, tá? Eu vou colocar meus pontos aqui. Como tava aqui de boas. E é isso, rapaziada. O que é que eu vou fazer? Olha aí, ó. Já não tem mais ponto a minha conta. A do cara ainda sobra, mano. Vai entender. Imagina, mano. Imagina quando vier mais pontos e vier mais level. Então, consequentemente, sempre o cara vai ter um buff a mais acima de todo mundo. O que não faz muito sentido. Tá meio injusto isso aí. Mas, beleza. Eu vou entrar na minha conta e na dele. Na verdade, eu vou entrar na dele. Que eu já tô na minha. E vou fazer uma coisa aqui muito louca. Que eu falei que ia fazer no final do vídeo. E ele vai ficar muito feliz. Então, vem comigo e acompanha aí. Pra vocês verem o que é que eu vou fazer. Beleza, mano. Cheguei aqui no CA3 com a continha dele. E olha só. O Neoligroso TV. Mas, mano. Eu tô bocado aqui. Minha conta... Ah, lá. Olha o Leg. Caramba. Minha conta nem tava ali, mano. Que isso. Eu vou fazer uma loucura agora. Que é basicamente mandar uma frutinha pra ele. Eu falei que ia mandar uma frutinha pra ele, né? Permanente. Pra ajudar ele. Lembrando, rapaziada. Que eu tenho várias frutinhas permanentes guardadas aqui, ó. Na minha conta, né? No caso, vocês não vão ver. Mas, eu tenho algumas frutas permanentes guardadas. Pra fazer a boa. Que é basicamente doar pra vocês na live do update do Blocks Fruits. Que tá quase chegando. Eu vou mandar uma fruta aqui pra ele. Eu tenho que ver qual fruta que ele não tem, mano. Ele tem... Mano, ele já tem quase tudo, velho. Tá ligado? Aí fica difícil, mano. Deixa eu ver, ó. Ele não tem Flame. Não tem Falcon. Não tem Sandy. Que é muito boa pra PVP. Não tem Revive. Que é boa pra PVP também. Diamond Light. Barrier. Magma. Quake. Ó. Spider. Fênix. Cara, eu não vou mandar uma fruta muito cara dessa vez. Tá ligado? Eu vou ser humilde. Eu vou mandar provavelmente uma Sandy pra ele, cara. Não. É uma fruta... Nossa. Perfeição. Mas ele é um cara que tem 30 milhões de Balting. Então, consequentemente, se ele quiser fazer alguns combos de Sandy, vai ser interessante. Bom, tá lá. Mandei a Sandyzinha pra ele. Já chegou aqui, ó. Coisa boa. Já dá até pra equipar. Bora ver se dá pra equipar bonitinho. Olha só. Que maravilha. E a dele tá despertada? Deixa eu ver. Tá. É isso aí, rapaziada. Já tá 600 Master, né? O que é melhor. Bom, eu vou tá deixando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É isso. E falou! Falou!